Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Vamos Conversar, desta vez com Raquel Ochoa. A conversa vai ser moderada pelo Wagner Maris, como já é costume. É a nossa primeira conversa depois de férias. Uma das coisas mais deliciosas que eu ouvi durante este período, ou agora no retorno, foi tivemos falta de ouvir notícias vossas, sentimos a falta das vossas notícias. É bom sinal, é sinal que somos seguidos. Raquel, seja bem-vinda. Eu vou deixar a apresentação para o Wagner, que com certeza saberá apresentá-la muito melhor que eu. Já sabem como é que funciona, então vamos à nossa conversa. Obrigada, Wagner. Obrigada, Raquel. Obrigado, Cristina. Boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa nova conversa, nesse Novos Conversar, cujo título é Literatura, Viagens e Biografias. Uma conversa com Raquel Ochoa, que é uma excelente contadora de histórias, com belos livros e muitas viagens no currículo, além de ser licenciada em Direito. Eu quero muito, muito agradecer, Raquel, por ter aceito o nosso convite e desejar-lhe boas-vindas. Obrigada, Wagner. Obrigada também ao Instituto pelo convite. E olá a Coimbra, sobretudo, por ser de onde vem este sinal. Mas olá a todos os que estão a ouvir. Muito obrigado mesmo. Olha, eu quero começar lembrando uma frase que está em um dos seus livros, da Emily Dickinson, que ela escreveu assim, não há melhor fragata do que um livro para nos levar a terras distantes. Você crê que temos que aprender a viver sem raízes? Misturaste duas autoras. Duas citações, pois. Duas citações, acho eu. Sim, para já essa imagem da fragata diz-me muito isto de navegar, porque nós todos, como portugueses, ilusa o mar, puxa-nos sempre aqui qualquer coisinha que impele à viagem, mas impele sobretudo ao desconhecido e ao infinito, e ao mundo que temos cá dentro. Como dizia o Carlos Castanheda, quem tem um diálogo interior é sempre a pessoa que vai encontrar os maiores sonhos. e que os vai concretizar. E é esse diálogo interior que é o mundo que temos cá fora, a realidade, como lhe chamamos, e fechamos os olhos e o mundo que temos cá dentro, que é um outro mundo. E é nesse mundo cá dentro que nós temos uma porção de sonhos, mais conscientes ou menos conscientes, com mais garra e ganas de os concretizar, ou mais apagadotes, na maneira como queremos levar os nossos sonhos, mas isso é esse mar, isso é esse mar que falaste a fragata, e irmos para o desconhecido, irmos em busca disso. E a literatura está aí como uma das maiores ajudas, como as viagens, eu ponho a literatura, nunca sei o que é que veio primeiro, se foi a literatura, se foram as viagens, o que é que me fez viajar primeiro, o que é que me fez, o que é que fez de mim viajante, e acho que muita gente tem essa dúvida também. E depois essa citação, que é uma citação que está na Casa Comboio, que é que temos de aprender a viver sem raízes, tem muito a ver, obviamente, com a comunidade indoportuguesa, e pela trajetória que a comunidade indoportuguesa fez, como diz muito, porque escreveu um livro precisamente sobre essa experiência de uma família, mas que sempre foi a experiência do ser humano, o ser humano tem sempre a experiência da migração como forma de encontrar, de conseguir sobreviver. Normalmente, nós nem temos muito bem noção disso, mas normalmente há sempre períodos históricos que em certas partes do mundo obrigam as pessoas, e são sempre movimentos migratórios gigantescos, se formos a considerar todos no globo inteiro, e, portanto, há sempre alguém que está a tentar encontrar uma vida melhor no outro sítio. E as raízes aí farão muito sentido para nos definirmos, mas não tanto para sobrevivermos. E às tantas fica essa pergunta, não é? O que é que é mais importante para o ser humano? Se é saber quem é, se é continuar a viver? É uma pergunta que eu me coloco. E se só pudermos responder a uma, eu acho que o ser humano continua a querer viver, continua a prosseguir a viagem, quanto mais longa a viagem, melhor. No caso da vida, é mesmo assim. Bem, já me estou a estender, mas acho que são estes os pensamentos que me surgem nesta mistura que tu fizeste, que é muito ousada, mas é isso que eu quero dizer. Além de boa contadora de histórias, seus livros são poéticos, sensíveis, profundos. Como é que foi a sua formação como escritora? É uma pergunta tão fácil e tão difícil, ao mesmo tempo. Eu acho que não sabia que era escritora até a idade que comece a escrever e que se dá esta experiência que é muito marcante na minha vida, que é começar a viajar. E uma viagem em específico que fui seis meses com 24 anos para a América do Sul, nos chile às costas, e fiz assim uma aventura incrível, que aquela América do Sul puxa muito por nós, como seres humanos, como mulher, como adolescente, e até como portuguesa, porque o facto de ser portuguesa ao chegar à América do Sul confrontamos-nos muito com aquilo que foi a nossa história, também porque foi ao Brasil, mas não só, também os outros países. E, portanto, aí essa é uma experiência que para mim foi muito importante, viver aquela viagem e depois escrever sobre ela. E ao escrever sobre ela, já disse isto muitas vezes, mas tiveste epifania que é isto é a coisa que eu mais vou gostar de fazer na vida. Então, concretamente, e respondendo à pergunta assim, de forma muito simples, é isso que me forma, enquanto escritora, as minhas experiências muito intensas. Mas depois há uma camada mais subtil, e que é uma camada, e que provavelmente até é a mais importante, que a minha formação como escritora tem a ver com uma coisa que nasce quase antes de mim. É como se eu estivesse vindo a esta vida porque nesta vida quero escrever. E não sou nada das escritoras que, como há pessoas a dizer, e que eu acredito que dizem, que escrevem todos os dias. Nem pensar. Escrever é tão doloroso que não escrevo todos os dias e até tenho que ter uma disciplina muito grande para acabar um livro. Mas há qualquer coisa nesta minha vida, que em princípio será assim até ao fim, não tenho a certeza, mas há qualquer coisa que já vem antes de mim, que é imanente, que é talvez a melhor maneira que eu tenho de me expressar. Tenho um amigo que diz isso, de forma muito até cruel, que está sempre a dizer que eu escrevo muito melhor do que falo. Ora, nós até estamos na era de... É mais o podcast e é mais a conversa que se calhar tem mais procura do que o livro, mas isso é um comentário à parte. Mas é essa a minha forma de expressão que eu acho que consigo poli-la com alguma arte e que consigo talvez atingir uma certa beleza. e é isso que nós queremos. Nós todos andamos aqui para encontrar a beleza, a beleza para nos expressarmos, a beleza como nos expressamos, a fazer coisas com beleza. E, portanto, a minha formação tem muito a ver com isso, que é algo que eu não consigo definir, mas que eu tenho um sentido de observação desde criança, em que estou sempre à procura desse belo, dessa singularidade. Há algo que marca, há algo que marca numa cena e eu fico vidrada com isso e acho que consigo captar isso com os olhos numa fotografia e que depois passarei para texto. E claro que é a minha vida, depois a minha vida, as minhas experiências, ter obviamente um percurso muito ligado à natureza, mas também com relações pessoais, que são relações pessoais, creio eu, muito profundas e que já passei por muito e como todos nós. Portanto, isto depois, a formação vai sendo feita assim com o tentar entender, com tentarmos entender qualquer coisa. A vida é de tal modo um absurdo que o escritor, ou eu como escritor, quero tentar entender, naquele momento quero tentar organizar. por vezes acho que consigo, muitas outras vezes falho redondamente, mas é esse o processo. Eu tenho aqui muita curiosidade sobre o seu livro, sobre os seus livros, e vou te perguntar, começar falando um pouco mais especificamente deles, sobre A Casa Comboi e As Noivas do Sultão. Como se desenvolveu o processo de investigação para escrever esses livros que são tão ricos? Olha, A Casa Comboio nasce de uma das viagens que eu fiz à Índia, portanto, eu começo por ir com aquela personagem que eu chamo Clara, que é uma das minhas grandes amigas, e ela vai à Índia conhecer as raízes, eu vou com ela, acompanho-a, e nasce daí toda uma abertura para um mundo que eu não conhecia, que eu na verdade nem sabia que existia, o que é estranhíssimo, toda a cultura indo à portuguesa. Eu depois faço viagens sucessivas, já até sem ela, e vou acompanhando a família de lá e de cá, e claro que nasce uma grande vontade de escrever um romance histórico que conseguisse captar aquela história daquilo que foi a experiência indo à portuguesa, que é altamente traumática, como toda a descolonização, sendo que isto não foi exatamente como, não foram os mesmos moldes, porque houve uma invasão da União Indiana, para eles era a libertação, para os indianos, portanto, há sempre os dois lados da moeda, e portanto, sobretudo, a história do homem comum, aquilo que eu chamo de valentia do homem comum, é que parecia que não havia ainda um romance histórico que tivesse captado, portanto, as pessoas que foram para a frente da batalha, mas que deixaram os filhos em casa e que antes de irem para a frente de batalha, que não foi longa, mas que antes de irem para a frente de batalha, para defenderem aquilo que era, aquilo que eles consideravam ser deles, estavam a plantar covos e a colher mangas e, portanto, são os homens e as mulheres comuns e as suas vidas que eu quis trazer para esta história, mas ao mesmo tempo é uma história que tem uma grande riqueza, porque tem uma riqueza cultural fantástica, porque os indoportugueses não são indianos, mas também não são portugueses, nem pensar. Então tem ali realmente uma especificidade que é que roça muitas vezes a magia, a maneira, as relações entre eles são relações muito bonitas, muito carinhosas. Ainda hoje continua, ainda hoje se vai a goa, se vai a da mão, ainda lá está preservado. E, portanto, a investigação é feita por uma total paixão e quase como paixão por este motivo, por este tema, mas também porque vi ali algum, no fundo, um filão. Achei, achei um, uma ofensa, ainda não existir, um romance histórico que retratasse esta história. E, portanto, eu depois tentei fazer sobre os 100 anos, os 100 anos desta transição, que a história naquele local é de 400, e mais de 400, mas achei que estes últimos 100 anos eram os 100 anos onde tudo acontecia. E, portanto, eu vou várias vezes à Índia, debrucei-me sobre vários arquivos, nomeadamente há um arquivo muito interessante em Goa, onde eu encontrei documentos dos silvicultores das terras perdidas de Silvassa, que é o interior da mão, e onde esses profissionais deixavam nos seus relatórios exatamente as suas queixas, as suas preocupações. No fundo, até escreviam às autoridades portuguesas. Nunca chegava aquele relatório aos ouvidos de Salazar ou do ministro ou do que fosse, mas eles queriam explicar isso. Então, eu acho que consegui entender muito bem como é que se vivia naqueles anos 30, 40, 50 e 60 no interior da mão, já não era só da mão ao Goa, era no interior da mão, porque eram territórios extensíssimos, com uma grande riqueza de madeiras e agricultura e arrozais, etc. E, portanto, de repente, eu vi-me assim abraços com informação que eu acho lindíssima de trazermos para cá, porque nós temos essa parte que pode ser considerada negativa, porque estivemos em tantos sítios que hoje em dia não temos noção da influência que tivemos em muitos deles, mesmo se pode dizer do Japão e por aí agora continuaríamos por aí. Então, foi assim, lá está o fotografar muito meu que eu achei interessante trazer. Isso sobre... Então, peraí, só para dizer, é um livro fantástico, recomendadíssimo, A Casa com o Doi, daria um belíssimo filme também, eu adorei. Antes de a gente falar, então, das noivas do sultão, na Casa com o Doi, no próprio Acasa, me chamou minha atenção alguns trechos e eu gostaria que você os comentasse. Tem lá, A Índia, nos seus piores momentos, é um inspirado filme de terror. Tem também, Na Índia, há cinco males fundamentais, chuva, bebês, castas, vacas e terra-mar. e ainda mais uma, não ligue lá a isso, tia, um homem não é a sua casta, nem o seu partido, nem a sua nacionalidade, mas sim os seus princípios. Ou seja, é um livro que ensina muito da personalidade dos autores e ensina muito sobre aquele mundo que, como você disse, ainda carecia de ser descrito em livros e em filmes. Comente para nós esses trechos, por favor. Olha, o primeiro é uma provocação que tem a ver com quem conhece a Índia. Não precisa que lhe expliquem, mas quem não conhece ainda é um território muito bizarro e onde parece que estamos sempre num sonho e às vezes pode ser um pesadelo também. Às vezes sonhamos, às vezes temos pesadelos e portanto como é tudo tão difícil de caracterizar porque é tudo tão diferente, às vezes parece que é isso, que a Índia nos seus melhores momentos são os piores momentos, são os momentos em que nós nos vamos ser mais desafiados, é precisamente são esses momentos que nos vão marcar, são esses momentos que nos vão mudar como pessoa, que a Índia tem essa capacidade de nos tocar de uma forma em que vai a uma humanidade que nós não sabíamos que tínhamos por muitos motivos, agora se calhar não vou por aí e então é essa primeira frase é uma provocação, a Índia tem, descreve de certo por linhas tortas como Deus e às vezes nos seus, encapsulado nos seus piores pesadelos ou nos piores dias que nós podemos ter lá onde tudo corre mal, não é bem o meu caso, eu até acho que sou muito bem tratada pela pela mãe Índia como se costuma dizer mas mas quem quando passamos por uma experiência mais dura às vezes pode ser simplesmente por aquilo que se vê realidades que são realmente duras depois isso acaba por ser também um um pedaço que levamos e que não esquecemos e que nos ensina muita coisa a segunda que é uma descrição sobre como é que podíamos isto foi isso tem é datado portanto isso é a altura dos anos 20, anos 30 e e de facto no meio daquele subcontinente inteiro há zonas férteis mas olhando para todo o território a Índia não é uma zona que tenha territórios terra muito fértil então até é um é um contracenso como é que se alimenta tanta gente tão populoso com terra tão má e então esse senhor que é um senhor que é altamente racional consegue fazer dizer esta fórmula que é brilhante e que tem e que tem a ver com este com este problema que é indiferente a que é não ter terra fértil ter demasiada gente muitos bebês demasiadas vacas que é uma coisa que nós depois quando andamos lá claro que é caricato e endótico mas as vacas são tantas que atrapalham por exemplo uma coisa que nós não nem nos ocorreria mas atrapalham a fluidez do trânsito porque há tantas vacas que depois de facto ficam na estrada e impedem o trânsito de andar e isto ainda hoje é uma realidade por mais que eles até tentem conter chuva em abundância também não é que é demasiada chuva e falta um castas e castas claro e castas não nem sequer é preciso comentar claro que é um malogro que é uma que é um problema cultural que dificilmente foi ultrapassado mesmo na democracia e que pronto nós nós compreendemos bem tudo o que é desigualdade social tendemos a tentar eliminar depois depois a última a última citação olha já me esqueci qual era um homem não é a sua casta nem o seu partido nem a sua nacionalidade mas sim os seus princípios eu acho que é nos momentos de tensão que nós nos revelamos sempre e muito facilmente nos definimos pelo que quer que seja acho que em Portugal por exemplo há a mania das pessoas se definirem que o carro conduzem é assim que estamos a falar é uma cultura por exemplo ou definirem-se pelo seu título académico ou pela sua profissão não estou aqui a falar para o Politécnico Coimbra mas ainda também há uma cultura e realmente na verdade estas pessoas desta história da Casa Comboio foram todas elas todas as personagens foram testadas até ao limite e o que as salvou no fundo o que as fez sobreviver foram os seus princípios nunca foi mais nada e portanto é que essa frase aparece aí nesse lugar da história porque inclusivamente depois essa família e esses personagens que são reais eu é que os romanciei esses personagens cá em Lisboa o que os definiu de novo foram os princípios porque depois eles aqui começaram uma vida outra vez mas lá até eram eram pessoas com algumas possessões e com um papel na comunidade bastante importante e depois aqui são meros repatriados aos indianos chamaram aos indoportugueses chamaram repatriados mas eram eram pessoas misturadas num meio tão grande como a de Lisboa e de novo são os princípios que depois também os marca a vida deles cá e portanto é por isso que surgiu e sobre as noivas do Sultão o que lhe chamou atenção para enveredar por essa história é uma história incrível até parece que não é possível que tenha acontecido assim não é dificilmente alguém conseguia ficcionar tal coisa é incrível há um arém que dois irmãos estão a degladear se a lutar em Marrocos em 1793 e são por precaução um destes um é rei e o outro quer ser rei no Marrocos por precaução põe o seu arém a sua família um dos bens que tinha mais preciosos era a sua orquestra um bando de escravos e criados em duas embarcações e queria que fizessem a viagem de Rabá para Casa Blanca para estarem em Porto Seguro mas apanham uma tempestade são arrastados para a Madeira chegam à Madeira fazem questão de continuar a viagem e são arrastados para os Açores portanto vejam o quão perdidos já estavam e claramente não se sabia um bolinário e então nos Açores o governador decide que nos Açores já só tinha um barco tinha naufragado um barco de tal atribulada e perigosa tinha sido aquela incursão pelo Atlântico e os Açores decidem escoltá-los quase como se estivessem no fundo sob caução não podiam sair teriam de chegar a Lisboa capitaneados por ele e então manda serem levados a Lisboa porque Lisboa sim poderiam chegar a Casa Blanca a volta para não dar só que ao chegarem a Lisboa não só as relações ainda não estavam estabelecidas até pelos episódios históricos que se deram à roda dessa altura não só as relações formais diplomáticas entre países entre reinos estavam estabelecidas como dá-se este episódio recambolesco que é o arém recusado a sair do navio que estava perfeitamente destroçado aquele navio já não podia sair do porto sem ser sem ter grandes grandes concertos então é aqui que nasce até aqui é tudo histórico e é aqui que nasce esta minha intervenção romanceada que é uma figura que também é histórica que também existiu que era o maior arabista da altura a pessoa que podia realmente falar árabe entender e escrever e portanto o maior arabista da altura era um monge e é ele que é pedido a ajuda para intercalar para fazer esta difícil missão de fazer sair o arém que nasceriam três ou quatorze mulheres do barco porque ninguém saia do barco e muito menos o arém e então surge aqui a história e ele quanto a mim eu acho que é uma personagem muito interessante é a personagem que consegue ter a paciência que eu não tenho realmente é um homem que é um poço de virtudes e um poço de paciência mas que ao mesmo tempo apesar de tudo o que ele quer no fundo acho que as pessoas gostam de ler todas têm este sonho tudo o que eu quero é estar no meu canto a ler aquela pilha de livros que eu quero mesmo ler isso é um dia de sonho como o Borges dizia que o meu sonho era estar numa biblioteca não havia nada melhor que isso então ele é assim este género intelectual que gosta de viver recolhido o que ele queria era o seu cantinho e o que ele queria era estar a fazer os seus estudos até tinha pretensões de escrever um livro etc e então dá-se com este episódio que é um episódio que é demasiado para as suas forças e ele encontra-as depois há ali um guardião que é que é muito malandro e que também faz para ali coisas que não devia e então pronto ele tem de lidar com o mundo da cor de portuguesa ele tem de lidar com o mundo das concumbinas tem de lidar com este guardião que é um guardião que quer ser mais do que quer guardá-las demasiado bem e tem de lidar com uma série de mundos que não se comunicam e ele é uma fonte de comunicação que só quer estar no seu cantinho tem essa piada é um homem que no fundo não quer ter protagonista nenhum e acaba por ter um protagonista gigantesco e a história desenrola-se assim e elas chegam ao palácio de que é luz portanto acaba por muita coisa acaba por acontecer muitíssimo interessante e como você descobriu essa história descobri em Rabá num convite que tive pelo Instituto Camões que o leitor da altura teve essa teve essa pertinência que foi incrível ele chamou-me eu fui lá fazer a apresentação das minhas obras como convidam às vezes os escritores e ele disse-me olha eu vou lhe dizer a verdade eu convidei porque eu sei de uma história que era conhecida isto é conhecido lá em Marrocos conhecido por quem lê por quem tem acesso a certos livros e aliás já havia até uma tese de uma açoriana que tinha escrito também sobre depois só vim a saber mais tarde portanto isto é mesmo um facto histórico e chamei a Raquel porque achei que a Raquel era a pessoa que devia contar esta história e assim foi por acaso essa é uma história engraçada eu demorei muitos anos muitos não mas demorei uns 5 anos a ter vontade e capacidade andava com outros projetos mas realmente achei a história brilhante tinha tudo a ver comigo e foi muito giro foi muito giro foi assim que aconteceu parabéns podemos ouvir você ler um trecho de alguma obra sua agora? senhora deixei-vos aqui vamos começar então pela Casa Comboio precisamente já falamos isto mais do que o ambiente histórico aqui como é o último capítulo até tem mais a ver com uma viagem com esta primeira viagem que eu fiz com em 2001 mas tem a ver com este ambiente e o que se sente na Índia então a Índia não é uma experiência fácil para quem tenha nojo dos seus próprios suores aversão às fezes líquidas dificuldade em aceitar as sujidades ou as excursões do corpo para ser uma história feliz tem de ser obrigatoriamente a história de quem se despoja dos preconceitos da compostura e embora com os cuidados básicos de higiene pessoal passa a entediar-se com a roupa engomada os sapatos fechados as pernas cruzadas de joelhos espetados e arrogantes para quem viaja na Índia torna-se mais fácil andar descalço ou de chinelos a pele escurece e o nome reinventa-se nas pronúncias estranhas que lhe dão o peso perde-se mas não é apenas o peso corporal a Índia estraga a pessoa que se traz de outros continentes e ainda bem que o faz muito bem obrigado lindo lindo olha você também é autora de duas biografias incríveis a Infanta Rebelde e Bana Uma Vida a Cantar Cabo Verde o que difere uma boa biografia de uma não tão boa biografia eu depois ainda escrevi um livro que não é tão conhecido cá em Portugal é mais em Macau sobre a biografia de um arquiteto português Manuel Vicente que construiu uma em Macau também se chama também tem essa biografia publicada portanto sim já escrevi três estou aí com o projeto de uma quarta até achava que não escrevia mais biografias mas depois aparecem assim uns projetos que não conseguimos dizer não a biografia é escrever uma biografia implica uma investigação gigantesca obviamente isto claro que é o óbvio e depois corre-se ali um risco que eu tive de aprender a lidar e que se calhar torna a biografia uma biografia boa e uma biografia má provavelmente quando decidimos escrever uma biografia sobre alguém pelo menos para mim o motivo principal é porque não vou dizer idolatro aquela pessoa mas admiro imenso o trabalho o percurso o ser daquela pessoa para eu mudar o trabalho de mergulhar naquela vida é porque e portanto o que torna uma boa a linha divisória entre uma boa e uma má na minha opinião é além de ser tem de ser um pedaço de literatura lindíssimo tem de ter uma investigação que inclua o mundo onde a pessoa viveu e todas também as relações pessoais que teve que é muito difícil essa parte das relações pessoais conseguir penetrar nisso mas a linha divisória é nós conseguirmos conter a nossa admiração e conseguir que não seja um elogio um elogio à pessoa tem de ser uma biografia e não um elogio à pessoa e isso não é muito fácil de fazer até porque na exaltação conseguimos escrever melhor ao exaltar aquela pessoa parece que estamos a escrever melhor mas provavelmente eu diria que essa é uma das características é conseguir manter uma objetividade que é difícil de manter e saber levar ao leitor falarmos daquela pessoa no fundo sabemos muito sobre aquela pessoa mas falarmos daquela pessoa como se fosse mais uma pessoa comum como se fosse como se estivéssemos a falar de um primo nosso ou de alguém que nós gostamos bastante mas não que admiramos com tanta e portanto é esse o conselho que eu dou quem escreve biografias e você é uma leitora de biografias de romances históricos como é a Raquel leitora eu gosto muito de biografias acho que cada vez gosto mais parece que isso é uma coisa conhecida ao crescermos e envelhecermos parece que passamos a gostar mais de não ficção e de ensaios particularmente e que quando somos novos só temos tempo para romance só pelo menos eu era assim e agora leio muito mais ensaios e não ficção gosto gosto de ler biografias e eu acho que é muito importante se a biografia é bem escrita é das maiores é das maiores lições de história que nós podemos ter e portanto isso gosto imenso romances e romances históricos na mesma linha claro que um romance provavelmente é mais fácil levar para a cama e de ler nas férias uma biografia normalmente depende depende como é escrita todo o tipo de biografias mas sim é é das melhores coisas que eu acho que aconteceu à literatura ultimamente foi este interesse esta explosão pelos romances históricos e pelas biografias também acho que nos tornamos todos seres mais informados por lermos mais biografias e lermos romances históricos é claro como tudo há coisas melhores e outras piores e há e há muitos trabalhos enviesados não é? muitos trabalhos que são que têm uma má investigação que cometem erros etc mas se for um trabalho sério eu acho que todos ficamos mais ricos e eu sou leitora compulsiva ali há pouco tempo a da Marguerite Duraz que gostei imenso e essa é assim a última que eu li que posso dizer já há algum tempo que não lia e que autores desses gêneros te inspiraram ou são suas fontes de referência ali para para seguir por esses caminhos que você tem seguidos na literatura pelos romances históricos pela narrativa de viagens pelas biografias tem alguns autores ali que lhe inspiraram eu acho que a inspiração claro que sim que tem autores de referência eu acho que já passou a ser demo a dizer isto e de antes era a coisa mais normal de se dizer dizer que me inspirei muitíssimo a escrever ao ler essa de Queiroz a Colina Ribeiro a Cristina Bessa Luiz ter ter crescido com o Camilo a ler crescido porque eu cresci a ler aos 12 13, 14 13, 14 15 anos li muito do Camilo Castelo Branco não sei se eu sabia na altura não sabia mas realmente deixa depois uma marca até na maneira como escrevo que se calhar é antiquada precisamente por causa disso esses são as bases todo meu pai era um leitor compulsivo de clássicos portugueses não eu venho a conhecer literatura estrangeira já muito mais velha já com amigos que mostravam que em casa não era assim muito comum ter assim os grandes autores o Hermann Ness todas as todos os autores que são e até bastante mais recentes e portanto são referências muito importantes essas ultimamente o que é que eu tenho lido que eu tenho que me tem deixado assim li bem por acaso acabei de ler os três livros da Helena Ferrant não achei nada de extraordinário mas também acaba por ser um romance histórico tem aquele imaginário aquele aquele fundo pano de fundo da da de Nápoles dos anos 50 mas por acaso não querem estar aqui a fazer de crítica nenhuma é um livro muito bom são livros muito bons mas leem-se assim parece que não se para pronto e sobretudo é isso estou muito assim agarrada aos clássicos portugueses como referências são essas depois são dispersas são são todo o tipo de leitura que eu tenho feito sei lá desde o Ruiz Zafon gostei imenso dele e agora não leia há imenso tempo Wilbur Smith parece que agora não me lembro mas li muita coisa já nos deu um panorama muito interessante assim das suas referências podemos ouvi-la em mais um trecho a leitura de mais um trecho de um livro seu vamos sim senhora então falamos há pouco da Infanta Rebelde este livro é um este livro eu tive o privilégio de a conhecer que que na altura eu tive a perfeita noção de que estava perante um ser maior uma pessoa que era de facto que não só tinha uma história extraordinária como era alguém que eu me ia cruzar uma vez na vida assim que a Infanta Dona Maria Adelaide Bragança a quem chamei a Infanta Rebelde porque de facto passa a vida toda a ter uma conduta que não era a conduta que se esperava de uma Infanta nomeadamente a sua resistência ao o seu combate ao regime nazi na Áustria e eu acho que voltando à história dos princípios os princípios é isso mesmo é uma pessoa saber quem é e depois quando as circunstâncias à nossa volta mudam nós não mudamos porque o princípio é que fica lá e às vezes deparamos-nos com situações em que realmente tudo à nossa volta muda e tudo aquilo em que nós acreditávamos e achávamos que toda a gente acreditava afinal não e restam os princípios e ela teve essa essa coluna vertebral e essa moralidade aqui mesmo no bom sentido então eu vou ler aqui só uma uma parte em que ela está precisamente nessa nessa luta interior em que ela ela diz isto simplesmente sobre o que era o nazismo e aquilo que estava a fazer à sua frente havia uma euforia contagiosa que era humanamente inexplicável isto é é a visão dela do que era o nazismo e portanto depois eu já com as minhas palavras isto são as palavras dela depois eu com as minhas palavras digo assim convicta na sua própria fé a fé da simplicidade e da evidência no fundo foi esse ativismo católico que ele lançou na oposição antinazi lado a lado até com os comunistas austríacos que é muito interessante ela era católica mas ela claro que os comunistas também eram antinazis e eles faziam parceria ela inclusivamente é presa por proteger um camarada nazi desculpem um camarada comunista lado a lado até com os comunistas austríacos apesar de os saber potenciais inimigos o que lhe interessava era a justiça per si desconhecia a utilidade das facções e partidos a democracia o fascismo ou o comunismo tudo sistemas igualmente maus se não fossem humildes o suficiente para compreender o que está acima deles e portanto lá está era uma pessoa que tinha muito clara esta isto que é maior que nós a vida de outra pessoa é maior que nós não é maior que a nossa vida mas é maior que nós como é que podemos tirar e isso é ter se calhar os princípios no lugar muito bem conte um pouquinho agora sobre os roteiros literários e turísticos que você desenvolve eu mesmo sou muito gostaria muito de participar de uma e eu tenho certeza que tem muita gente que já gostou participou e muitos gostarão de participar como são e como como acontecem vamos a isso Fagner onde é que nós vamos pois isso é uma experiência que é mais já não é recente já ando nisso há uns 10 anos agora mas que é um convite de uma agência que é a agência Pinto Lopes agência de viagens e que eu organizo viagens a sítios que me dizem muito os assim os mais batidos vamos dizer é a Índia Cabo Verde são assim os que eu vou mais ver mas já fui ao Senegal e à Gâmbia estou a organizar ao Japão Londres também e a Lalis faço a mesma viagem Londres e Lalis que nos diz muito Lalis da Primeira Guerra estou-me esquecendo algo Filipinas pronto tudo sítios que eu conheço relativamente bem a Índia e Cabo Verde são assim os meus mais fortes e tem a ver com eu já tenho uma relação com estes lugares no fundo eu já conto a história destes lugares à minha maneira e portanto as pessoas quando vêm comigo vão encontrar a minha interpretação destes lugares há outros autores que também fazem o mesmo e todas todas as aventuras que eu também já lá vivi que me fizeram crescer muito como pessoa além de viverem as suas e começa como uma experiência que eu achava que ia ser até curta e como já disse já anda há alguns anos e é muito muito rico eu conheço todo o tipo de pessoas portanto vão equiparar também pessoas de áreas completamente diferentes e com e com objetivos para a viagem completamente diferentes acaba por ser sempre é muito cansativo mas um grande prazer porque quer dizer que prazer maior isto é quase uma arrogância que prazer maior é que um viajante pode ter do que se armar em Cicerone de um país que não é seu estão a ver isto já é já é quase ser presumida mas faço faço com todo gosto e acho que as pessoas se divertem imenso Luís deve ser muito divertido instrutivo inspirador também para ainda mais para quem gosta de escrever também porque junto com você vai incrementando a viagem olha num dos livros agora não me recordo talvez eu acho que na casa do comboio tá assim por trás de uma viagem há sempre um mito há sempre uma quimera às vezes há dragões espiões feiticeiros nós podemos encontrar essas coisas durante as suas viagens é verdade acho que cabe lá tudo dentro se nós formos abertos eu acho que há todo tipo de viagem é viagem muito segura a viagem com tudo marcadinho e com tudo a correr bem e depois a viagem que descamba tudo e daí essas metáforas os dragões as feiticeiras eu acho que sobretudo o que é lindo que não é só nas viagens é na vida mas são os encontros há encontros que mudam tudo é como encontrar o homem da nossa vida o nosso marido a nossa mulher a partir de nós tínhamos uma vida até ali depois passa a ser outra seja para sempre ou não mas passa a ser outra a mesma coisa quando se tem um filho surge aquela pessoa na nossa vida também a vida passa a ser outra enfim os encontros que se tem em viagem muitas vezes modificam naquele microcosmos que é a viagem certos encontros modificam totalmente a viagem e não era isso que era esperado naquela não era esse o percurso que se ia fazer para achotro e tendo essa abertura há a possibilidade de encontrar os seres mais míticos agora eu não sei se isso acontece porque se vai com essa predisposição ou ou se isso acontece ou se não ou mesmo não tendo essa predisposição acontece à mesma eu pelo menos das experiências que tive e tive viagens pacatas evidentemente mas das experiências que tive surgiram destinos destinos e contracurvas no destino que me levaram a sítios incríveis e as experiências que me fizeram encontrar-me de forma que eu não estava nada à espera e portanto isso ficou aí bem escrito nessa citação agora é o momento das perguntas de quem nos acompanha e chegou uma aqui da da filipa que fala assim ó em um vento dos outros há uma passagem que você conta que ao buscar uma uma nascente d'água no deserto do Chile quase amputou dois ou três membros é possível se prevenir desses acidentes e ainda ela lembra que tinha areia movediça no seu mergulho quase você foi engolida naquela nascente é possível se prevenir desses tipos de acidentes é ser mais é ser mais sensata do que eu então essa parte da amputação é um exagero da minha parte é figura de estilo mas percebo não sei se não sei se percebeu ou não mas depois a parte de eu quase morrer afogada sim essa parte já não é figura de estilo de facto falam-me daquelas nascentes como quando eu chego Iquique falaram-me daquelas nascentes como sendo toma-se um banho ali uma pessoa fica outra rejuvenesce e de facto era verdade por motivos diferentes mas foi verdade para mim e ninguém me avisou que ao entrar portanto as areias eram movediças portanto não se deve nadar tendo-se sempre agarrado e eu tive de facto a má ideia de entrar num sítio que estava fechado mas tinham-me dito tão tanto a pessoa tinha-me falado daquele local como uma tal magia que eu tinha feito uma viagem tão grande ao longo do deserto do Atacama portanto da cidade de Iquique que é à beira-mar e portanto eu tinha entrado pelo deserto e chegado lá e eu achei um desperdício aquilo estava à minha frente eu só tinha de saltar a vedação mas de facto estava sozinha e essa experiência foi muito foram segundos mas foi uma experiência muito dura podia ter tudo acabado ali a vida de facto é assim um flash podia ter tudo acabado ali provavelmente enfim não foi assim felizmente fiquei só com esta história para contar são essas coisas que nós vamos aprendendo com a vida eu se calhar hoje em dia já não teria saltado a vedação também até tenho pena dizer isto porque fico com menos histórias se calhar para contar mas este tipo de acidente eu fui insensata nesta história específica mas este tipo de coisas são é muito bom calcular os seus riscos e ter-se e ter-se os pés na terra como é o título do meu último livro para conseguirmos ter sempre a noção de que até que ponto eu posso voltar atrás quando entramos no mar fazemos exatamente a mesma coisa nós sabemos se a mar e mar ir e voltar e nas viagens é muito por aí e ali arrisquei demasiado nessa linha chegou uma outra pergunta aqui do Alexandre que pergunta assim você já passou por vários continentes qual a viagem que mais te encantou e a que mais foi desafiadora para você é muito difícil dizer mas eu tenho sempre de realçar a experiência que tive na América do Sul que inclui Peru Costa Rica Chile Argentina Brasil sobretudo o Sul a Índia já falei não em promenor mas claro que a Índia já perceberam me marca muito mas uma vez que o Alexandre usou a palavra encantou que é uma palavra dita de norte a sul da América do Sul até porque os espanhóis os espanhóis não desculpem a América do Sul que fala espanhol usa muito a palavra encantado quando te conheço quando conheço alguém o encantamento se calhar nesse sentido mais mágico é provavelmente as minhas experiências mais fortes foram na América do Sul aquela Bolívia que é uma que é um sítio retirado de quadros do Dali não é? aquilo é tudo surreal aqueles Andes mas a mesma coisa posso dizer por exemplo do Nepal que já não é Índia mas que também é naquela zona e dos Himalaias que eu percorri e que fui a pé até ao campo base do Ivereste a 5.545 metros de altitude que é assim o meu ponto mais alto gostava muito de ir mais alto ainda a caminhar é assim uma obsessão minha mas não tenho tido a oportunidade isto já lá vão uns anos mas sim por exemplo esse sítio que se chama Calapatá e a mesma coisa em Machu Pichu que parece que só estou assim a falar só me falta dizer as pirâmides do Egito não é? mas que por acaso ainda não conheço e tenho imensa vontade mas são sítios que são tão incríveis para a mente humana estar vivo lá com os olhos abertos a ver aquilo e a sentir com todos os nossos sentidos que eu tenho sempre a sensação é a melhor forma que eu encontro para descrever eu tenho sempre a sensação que não me vim totalmente embora ou seja há uma parte que nós deixamos nestes sítios que são sítios que parece que sugam um pouco da tua alma e eu costumo dizer isso que fecho os olhos em qualquer momento posso fechar os olhos e eu estou lá outra vez nestes sítios em Calapatá que é este sítio que é o melhor mirador do Ivereste que é junto ao Campo Base do Ivereste e em Wainapichu que é aquele ponto mais alto de Machu Pichu tem ali um monte no meio que também foi para mim foi o sítio mais bonito de Machu Pichu que é por si lindíssimo e pronto e faltam os pirâmides do Egito realmente eu tenho de tratar disso rapidamente Levinus olha estamos chegando sim ainda vai chegar estamos chegando ao fim dessa conversa poderíamos ficar aqui conversando muito eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de te ouvir de conhecer um pouco mais do seu trabalho recomendo muito a leitura dos seus livros são fantásticos além de você ser uma pessoa muito simpática nós vamos terminar como sempre com você lendo um trechinho do seu livro mas eu também agora deixo as palavras com a Cristina para ela também completarmos essa conversa conosco Raquel eu nunca tinha falado consigo e deixe-me voltar só um bocadinho ao início desta conversa e das questões que o Wagner lhe colocou no início como é que uma brilhante contadora de histórias que me parece ser a partir da conversa que tivemos agora aqui acha que ou melhor como é que uma brilhante contadora de histórias como a Raquel faz tanto sacrifício em escrever parece que as palavras lhe saem com tanta naturalidade no contar das histórias no envolver as pessoas que a ouvem nas suas histórias é só passar para o papel é descomplicar não é descomplicar mas se calhar eu acho que muitos escritores sentem isso ai eu agora não me lembro acho que é o Thomas Mann que diz isso que é o verdadeiro escritor é para quem é escrito é muito difícil porque de facto levamos aquilo damos uma importância tão grande pesamos tal modo as palavras que se realmente mais vale é descomplicar e segue e esse é o segredo verdade seja dito esse é o segredo Raquel muito obrigada por ter estado connosco gostei imenso de a conhecer assim mais de perto conhecia alguma coisa da sua obra mas falar consigo é um bocadinho diferente gostei imenso desta conversa obrigada por ter estado obrigada Wagner pela pela moderação pela curiosidade que nos fez sentir para ler mais coisas da Raquel Raquel apareça sempre quando vier a Coimbra não se esqueça que o Centro Cultural Comédio da Saudade existe venha falar um bocadinho connosco teremos um imenso gosto em ouvi-la pessoalmente que bom e a todos agradeço a presença havia aqui vários vários comentários de vários likes como é que costumo dizer-se não é e alguém também que diz que admira imenso o livro o vento dos outros e saludos da Suécia alguém que está na Suécia e que lhe envia cumprimentos e portanto para o mundo não é deixo que o mundo agora ou termine esta conversa com a sua voz e com aquele bocadinho de texto que nos vai oferecer obrigada a todos e obrigada pelo convite foi eu acho que é isso que no fundo nós escritores gostamos muitíssimo de fazer é falar sobre estes nossos bebés estes nossos os nossos livros e portanto não há não há não há convite melhor no fundo para passar o tempo só falta o gino então eu vou vos deixar com uma passagem do meu livro Pés na Terra que é o meu último livro já tem dois ou três anos estou aqui em finalização do meu próximo último que é um romance histórico e este Pés na Terra foram é um livro quase de memórias sobre as viagens que eu fiz foi sentir necessidade de ainda fazer um volume deste tamanho sobre viagens sobre as quais nunca tinha escrito e pronto ficou interessante aqui este relato e eu quero-vos levar ao porto de Cafontina esse é um local remoto que é na costa do Senegal e que quando chego lá deparo-me só para vos dar o contexto muito rápido quando chego lá deparo-me com um mundo altamente masculino não me lembrava estar num sítio onde não se via nenhuma mulher uma mulher a passar ali ainda por cima de turista para eles era uma turista a olhar a fotografar eles detestam fotografias naquele país não gostam e nunca me senti assim tão estranha por ser mulher estar ali não estava ali a trabalhar não estava ali a produzir estava ali a atrapalhar mas e era um mundo de quase não era de quase era um mundo de competição das pessoas irem dos pescadores e fazerem seus pés com pirogas que são aqueles barcos muito compridos para quem não sabe e estava alguma ondulação e as pirogas tiravam-se ao mar que tinham de passar aquela parte de ondulação e lá ia um mar afora e era assim aquele mundo bruto do peixe morto ou ainda vivo e eu no meio daquilo tudo encontrei esta esta beleza esta forma de ver esta cena pirogas entravam e saíam a grande velocidade pela praia e pelo mar aberto com as popas subindo muito alto cortando a ondulação numa poesia bruta de marés ondas embatendo e homens que as enfrentam para sobreviver a pesca é puro cinema e todas as cenas captam a atenção desde os homens que estendiam as redes na areia aos carregadores de gelo dentro ou fora dos barcos alinhados no areal passei sem coragem de olhar ninguém nos olhos tinha a certeza de que o simples facto de o ousar constituía uma declaração de guerra não era bem-vinda impensável a ideia de fotografar quero passar sem ser notada mas esse objetivo é apenas uma ingenuidade da minha parte e não o censuro pela agressividade latente as suas vidas são pautadas com um esforço sobre-humano à luta feroz com o mar junta-se a luta da concorrência em terra ver passar gente ocidental com as suas roupas leves e frescas há de lançar-lhes alguns sentimentos de revolta não havia nada de turístico naquele lugar porque haveríamos de ali estar a mal par ten ou amor ou 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 ou